Com vocês nessa tarde maravilhosa diretamente do sertão adentro, Picos Piauí, pra todo o Brasil, eu chamo ele, Zezinho, o malandrinho do forró, chega garotinho! E você sempre me procura, meu fraco é a sua cama, sabe como eu gosto, fala que me ama, eu não fiz, eu não me acredito, eu de novo me prejudico, e você não me faz bem, Mas sabe tudo o que eu gosto, eu tento fugir, mas eu sempre volto, e você não me faz bem, mas sabe tudo o que eu gosto, eu tento fugir, mas eu sempre volto. E você sempre me procura, meu fraco é a sua cama, sabe como eu gosto, fala que me ama, eu não fiz, eu não me acredito, eu de novo me prejudico, E você não me faz bem, mas sabe tudo o que eu gosto, eu tento fugir, mas eu sempre volto. E você não me faz bem, mas sabe tudo o que eu gosto, eu tento fugir, mas eu sempre volto. Agora é diferente, você não me quer mais, nada que eu digo vai te fazer, voltar atrás, errado sou eu. O vacilo foi meu, como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo, se quer ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo, me dá só mais um beijo, um beijo. Agora é diferente, você não me quer mais, nada que eu digo vai te fazer, voltar atrás, errado sou eu. O vacilo foi meu, como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. E me dá só mais um beijo, um beijo. E me dá só mais um beijo, um beijo. Deixa mais um beijo, um beijo, um beijo. Chama mais um beijo, um beijo. Eu vou por onde estou andando as que não vêm me ver Estou no mesmo lugar esperando você Eu te acompanho onde quer que vá Mas se bater saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamando em papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamando em papazinho quando você precisar Por onde estou andando as que não vêm me ver Estou no mesmo lugar esperando você Eu te acompanho onde quer que vá Mas se bater saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamando em papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamando em papazinho quando você precisar Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só tenho mais vida mais uma vez Amor, me faça esse pavor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só tenho mais vida mais uma vez Amor, me faça esse pavor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama mais um no piseiro aí, menino Rola que aqui na minha terra, hoje vai rolar a festa Tirar gosto na base, cachaça é bacana O som do porta-bala, tá batendo o forró Eu e minha moreninha dançando arrojando o nó Cachaça tá certo, poeira assumpir Aqui nós separamos os umbigos, menino Todo mundo dança no som do piseiro A galera dançando no sal e no sacoleiro Tome forró Rola que tome forró Rola que tome forró Que tome, que tome, que tome forró Rola que tome forró Rola que tome, que tome, que tome, que tome forró Rola que aqui na minha terra, hoje vai rolar a festa Tirar gosto na base, cachaça é bacana Do som do porta-bala, tá batendo o forró Eu e minha moreninha dançando arrojando o nó Cachaça tá certo, poeira assumpir Aqui nós separamos os umbigos, menino E todo mundo dança no som do piseiro A galera dançando no sal e no sacoleiro Tome forró Tome, que tome, que tome, que tome forró Chama mais um ao rio Chama mais um ao rio E quando é, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Você sempre tem que não pegar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando os bases do amor da vida Libera ela, tá atrasando os bandos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando os bases do amor da vida Libera ela, tá atrasando os bandos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela E aí, cê vai enrolar ela, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Você sempre tem que não pegar junto Bora meu Piauí Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando os bases do amor da vida Libera ela, tá atrasando os bandos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando os bases do amor da vida Libera ela, cê tá ocupando o tempo Cê tá ocupando o tempo Libera ela, cê vai enrolar ela Isso é Zezinho, menino Bora dançar pro robinho Bora, meu parceiro, o pipo Forró, poupou E a galerinha lá do Juá, que ajuda nós Travação Bora, dança, forró, menino Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Eu tô achando que bimbi foi pouco Pra aguentar essa decepção Ela veio me dar carinho, amor, e vai embora Me deixa um vazio aqui dentro Eu tô sentindo o jogado fora E o que me alianta me beijar na cama Me chama de amor Você só me usou Você só me usou E o que me alianta me beijar na cama Me chama de amor Você só me usou Você só me... Joga na pegada do Zezé Vai! Borra, poupou Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Eu tô achando que bimbi foi pouco Pra aguentar essa decepção Ela veio me dar carinho, amor, e vai embora Me deixa um vazio aqui dentro Eu tô sentindo o fogo jogado fora E o que me alianta me beijar na cama Ela me chama de amor Você só me usou Você só me usou Bora, vamos, boupou Bora dançar Bebê Bora, minha galerinha da minha puta da serra Estamos muito Chamar mais uma no piseiro do Zezé Essa é mais outra história Galera do Café 4S Falou que tá com o noivo da minha cara Que não quer me vender de graça Eu digo que não voto nem a pau E o que te dó não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu ia dizer não, mas não consigo É só você me ligar Até não ficar mamba Até o sonoro e vou parar na sua cama É só você me ligar Que eu vou correndo Encontrar soma, só você me ligar Que eu vou correndo Encontrar soma, só você me ligar Que eu vou correndo Encontrar soma, só você me ligar Que eu vou correndo Chorando no piseiro do desí Esse é o malandrinho do forró Galera de Itapera, Pimeteiras, tá curtindo, viu Zezinho? Falou que tá com o noivo da minha cara Que não quer me vender de graça Eu digo que não voto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu ia dizer não, mas não consigo É só você me ligar As pernas de campamba Bateu o sonoro e vou parar na sua cama É só você me ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Encontrar soma, só você me ligar Que eu vou correndo Encontrar soma, só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem! Borrar propão E Zezez Eu vivo Para mais um, sucesso ao vivo A prazer dessa galerinha que tá em casa Custinho, desenho e teclado aqui ao vivo Chama mais um, Anumbi Zé Vem falar de amor com o Zé Cílio Com o Maradinho Valeu Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Ser amigo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Joga pra cima se alguém tá feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando a saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que quem não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E se você quer dizer E se você quer dizer E se você quer dizer Beijinho pra galera que tá em casa Curtindo Vai lá Tem outro em meu lugar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Você será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que quem não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E aí Coração Zezezinho ao vivo E aí Se revertar o novo Vai pra os enguchinhos aí E 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 aí Vem Fica e não ligou E o nome da tua vida era ele Prometeu É mais não, meu amor Fez amor e desapareceu Você É Profissional Na arte de fazer sofrer E eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender Te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Chama no piseiro do Zezé Chama pro povo Chama Falou que a Lica e não me mudou E o nome da tua vida era eu Pronto, então minha mãe não amou Fez amor e desapareceu Você é emocional na arte de fazer sofrer O pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender Para de mentir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Chama Vá pro povo Bora sim, bora É mais um sucesso aí Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim É mais um sucesso aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Vem, 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 vem Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu neconego Vem, 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 vem Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Chama Para de mentir pra mim Vem, para de se entregar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Admite aí, tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro seu ver Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro seu ver A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então por que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então por que tu se engana O piseiro do Zezinho é contigo Zezinho Bora simbora menino Pega a sua mão Que agora vai sair porra pra você Vai Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Aqui dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Bora simbora meu menino Vai Agora é pra ninguém ficar parado Vai lá Não dá Não ato mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Só queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Tô quieto pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você E o fim da minha vida Eu posso correr Tô precisando Tanto teu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Vão ser feliz E dá só uma chance Pra eu te provar Tchê Tchê Lega Eu te quero E me desespero Que eu vou me acabar Aqui dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Isso é Zezinho Vamos embora Vem Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Só queria eu voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou me enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você O fim da minha vida O fim da minha vida eu posso prever O fim da minha vida eu posso prever É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Eita porra Eita porrazão A gente já sabe do datinho Eu poderia beijar Eu poderia beijar Eu poderia beijar Eu poderia tocar o meu corpo Eu poderia tocar o teu corpo Mas eu tenho melhor o seu Eu poderia tocar o teu corpo Mas eu tenho melhor o seu E eu tenho melhor o meu corpo E eu tenho melhor o meu corpo Só você que tem as manhã De me completar Bebe O meu neném Minha vida Concei gostosa Tio Maria O neném Minha vida Concei gostosa Tio Maria Para mais um ao vivo Será que é mais um Fala de amor O Cadeata Apaga meu número Da agenda Se você sabe Que ele tá guardado Dentro da sua memória O Cadeata Toma todas No fim de semana Se na segunda-feira Vai se repetir A mesma história Você vai acordar Se olhar No esferro E aí vai lembrar Que existe um suje Que você tenta E não consegue esquecer E não consegue esquecer Quando se toca Que não tem volta Vai querer voltar Com a sua aposta Vai se depurando Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Nessa cama Nessa cama Vai botar a mente Pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos E nem te completava Como aquele sujeito E você vai acordar Se olhar no esferro E aí vai lembrar Existe um sujeito Existe um sujeito Oh Oh Volvo Na 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 proportional E aí vai closer Especialmente Tô de repente Você entrou em minha vida Andava com a batida Vezela mais colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Algum deles vai vir De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos perto Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia mais Confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto tá morrendo De saudade, amor Então de repente Você entrou em minha vida Andava com a batida Vezela mais colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Algum deles vai vir De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Eu não acredito que tudo acabou Esse marreto tá morrendo Tá morrendo de saudade, amor Para simbora e menino Para simbora e menino Mais um sucesso Mais um sucesso É que eu vivo Eu fico olhando o tempo Vejo as horas que passa Quanto mais eu tento Saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas meu pensamento vai te buscar Mais veloz que o vento Assim meus olhos Pudeste Na minha mente Só dá você Mas quando a noite Te chamo e choro Daria minha vida Pra te ver Assim meus olhos Pudeste Na minha mente Só dá você Mas quando a noite Te chamo e choro Daria minha vida Pra te ver E assim meus dias são Esta saudade não passa Pra não morrer de paixão E o meu mundo desampar Ai, eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Do meu coração não chorar Ai, eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Do meu coração não chorar O Zezézinho falando de amor Vamos sim, vamos Olha lá que eu fico olhando o tempo, vejo as horas se passam Quanto mais eu tento, saudade me dá, me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim, mas meu pensamento vai te buscar Mais veloz que o vento, assim meus olhos pudesse ver na minha mente só da você Mas quando a noite te chama e chora, daria minha vida pra te ver Assim eu pudesse ver na minha mente só da você Mas quando a noite te chama e chora, daria minha vida pra te ver E assim meus dias são, esta saudade não passa Pra não morrer de paixão e meu mundo desamar E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução, pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução, pro meu coração não chorar E cesarzinho é o vivo E cesarzinho é o vivo E cesarzinho é o vivo Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até baixei minha cabeça Quando olhei pra ela e não deu mais jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso? Se ela não quer falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão Vem que o raquete tá te esperando Vou retomar todos os nossos canos Vem que a saudade tá me maltratando Sem o teu carinho não tô aguentando Vem que o raquete tá te esperando Vem que o raquete tá te esperando Vamos retomar todos os nossos canos Vem que a saudade tá me maltratando Sem o teu carinho não tô aguentando Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até baixei minha cabeça Quando olhei pra ela e não deu mais jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso? Se ela não quer falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão Vem que o raquete tá te esperando Vou retomar todos os nossos canos E que a saudade tá me maltratando Sem o teu carinho não tô aguentando Vem que o raquete tá te esperando Vou retomar todos os nossos canos E a saudade tá me maltratando Sem o teu carinho não tô aguentando Barra com o pão E se exercem ao vivo Para dançar corrali Para mais um sucesso Bebe Para cima Simbora meninos Perdoa que estou te ligando A bola nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Essa respiração Bebe Desculpa que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro E seu pensamento Mas seu coração Me pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo, morrendo É tanta saudade Morando em meu centro Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias bem que são tão frios E as noites me trazem A dor nesse amor Perdoa que estou te ligando E o amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas seu coração Eu pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu centro Vida, morrendo por dentro Vida, devolva minhas fantasias Meu amigo Jair Meu amigo Jair Isso é top O homem é top Vou dançar na guitarra E ter muito mais sucesso com ele Matantrinho do forró Oh, é assim A gente aqui O que você faz Que coisa boa Tá me sinto Meu amor Beijo Oh, chocinho Bom, manhã Vamos sim Ele já viu Esse rostinho Do seu pescoço Que toda noite Você some O meu peito Só Ele já viu Que você faz Amor sem gosto E o teu peixe Tá mordendo Seu anjol Ele fecha os olhos Porque te ama Até quem goza dele Mas você não ama O que tá faltando lá Vende só na minha cama Ele não tem O seu beijo O seu ser O seu corpo O ar O seu bar E gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem O seu beijo O seu cheiro O seu corpo O meu bar O seu bar E gostoso Ele não tem Ele não tem Ele já viu Esse rostinho Do seu pescoço E toda noite Você some O seu peito O seu peito O sol Ele já viu Que você faz Amor sem gosto E outro peixe Tá mordendo O seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tem de som Em minha cama Vem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo O meu bar O sapato E gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo O meu bar O sapato E gostoso Ele não tem Ele não tem Chama no bezerro, menino Cezezinho Bora nessa porrota Bora o meu Piauí Galera lá de Serra, no Maracujá, gostinha, gente, hein Minha ponta é da Serra, vamos embora Minha cidade de São João da Quilombra Bora mais uma Vamos apaixonar aí Amor, sabe toda a galera gostinha, eu sou aí Meu Nordeste Tudo que rolou, banho, a noite e sol Era como um sonho, eu tava apaixonado Me apaixonei, me entreguei, mas você me enganou Chama no Brasil O que fez comigo nunca mais vai apagar Paguei um preço alto Vou me apaixonar E me entreguei, me entreguei, mas não vou cair O que fez comigo nunca mais vai apagar Paguei um preço alto Por me apaixonado, por me apaixonar E me entreguei, mas nada me restou Seja o que for Seja o jogo que for Tudo que me entreguei, me entreguei, mas não vou cair Tudo que rolou, foi uma noite e sol Saça oiau O que fez comigo nunca mais vai apagar Paguei um preço alto Por me apaixonar e me entregar Mas não vou cair Sei ao jogo que for Tudo que rolou foi numa noite só Era como um sonho, eu tava apaixonado Me apaixonei, me entreguei Mas você me encantou Tudo que rolou foi numa noite só Era como um sonho, eu tava apaixonado Me apaixonei, me entreguei Mas você me encantou Mano, 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 man Primeiro, achou o time no seu celular Depois, falar que tá solteira pra me provocar Nunca adianta se você gostar melhor de mim Não mais é fácil pra você me esquecer assim Vai dar em nada, topar o sol com peneira por nada Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Oh, paixão, Cezézinho Primeiro, achou o time no seu celular Depois, falar que tá solteira pra me provocar Por que adianta se você gostar melhor de mim Não mais é fácil pra você me esquecer assim Vai dar em nada, topar o sol com peneira por nada Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Falta de amor não é, falta de carinho não é, falta de carinho não é, falta de carinho não é, vamos Tá tudo bem Espera que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou sair enquanto não dizer Eu estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, eu joguei o mundo Pra gente Essa vida vai ser diferente Vem comigo! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, tô na conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, tô na conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou sair, guardo não dizer Eu estou bem, não tô legal pra toda essa história Por fim de tudo eu jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso com a conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso com a conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Esse exército é um pico Vai lá, sim, mano Vem, venda, sua Me, venda, sua Quero, venda, sua Olha aqui, venda, sua Eu te peço, então autobiografia Me, venda, sua Mandar um pedaço especial para as minhas princesas, minhas patrocinadoras, oficiais, D. Elizabeth, Doutora Jéssica Jani, beijo pra vocês. Cidade de Montanha. Eu poderia te enganar, mentir, fingir que eu esqueci. Mas na verdade eu vivo a sonhar, em te ver gostar. Me perdoa, não me chamei, esse é o meu último pedido. Loucamente assim eu só te dei. Não vai doer voltar comigo, não. Volta, volta, vai. O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Volta, volta, vai. Tu és minha cara a metade, eu te amo e você sabe. Eu deveria te enganar, mentir, fingir que eu esqueci. Mas na verdade eu vivo a sonhar, em te ver gostar. Me perdoa, não me chamei, esse é o meu último pedido. Volta, volta, vai. Loucamente assim eu só te amei, não vai doer voltar comigo, não. Volta, volta, vai. Volta, volta, vai. Volta, volta, vai. O teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Volta, volta, vai. Volta, 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 vai. Volta, volta, vem. Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que não fiz Encontre o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom A vida continua, vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande anel Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que não fiz Encontre o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom A vida continua, vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande anel Você se tira em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande amor O mesmo rodo que eu abraçava coração Tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui no esperte Sem carinho e sem teto Tô pagando Acho é pouco Confiança quebrada não rola Ser pior não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza mudou o nome Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza mudou o nome Mas saudade muda mais Tô Tô Arroz Uma palavra de amor com o Zezinho O mesmo rodo que eu abraçava coração Tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui no esperte Sem carinho e sem teto Tô pagando Acho é pouco Confiança quebrada não rola Ser pior não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza mudou o nome Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza mudou o nome Mas saudade muda mais Arroz Oh, paixão Zezinho ao vivo Bora mais um ao vivo Vai Tis Mais uma Arroz Desse Eu achei que ele fez Que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Eu vi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz Eu vi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Arroz! Mais apaixonar com o Zézinho! Bora! Obrigado meu Deus! Boa demais! Médica muito boa aí Pra você ligar esta hora A sua foto não contigo Com quem cê tá falando agora A soma sou amor comum Que não chegue aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez Que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Eu vi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz Eu vi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que? Vem coração Vem falar de amor com o Zézinho! Viva! Abração meu parceiro Eu tô em mar com os veículos Minha primeira smart Chama mais uma Vem comigo! Nossa paixão na coisa assim Eu vou deixar você ir Vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem Tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo Se não eu te ligo Esqueça a hora que cê tem No comigo Só não deixa eu ficar bebo Se não eu te ligo O febo é do solteiro Com saudade é um perigo Só não deixa eu ficar bebo Se não eu te ligo Esqueça a hora que cê tem No comigo Só não deixa eu ficar bebo Se não eu te ligo O febo é do solteiro Com saudade é um perigo Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo? É sério? Não vou deixar você ir, vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem, tranquilo, mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueça a hora que cê terminou comigo Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bebo ando solteiro, com saudade é o perigo Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueça a hora que cê terminou comigo Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bebo ando solteiro, com saudade é o perigo Tchau! Ô, paixão! Se apaixona com o Zezinho é o vivo Vem! Chama mais uma! Vem! Ô, paixão! Ah, será que é pra tomar um, hein? Vem! Vem comer! Se me ver dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você fica tudo perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo Que a vida é tão maravilhosa Mesmo eu sei isso tudo E tava outro lugar pra tua casa Pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia E vai ser minha semana Meu fim de semana, o meu periado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo E vai ser minha semana O fim de semana, o meu periado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vem coração Desse apaixonar comigo Oh, sofrência Cheers Olha meu parceiro, é leite Sem me ver dançando assim, desse jeito Vamos achar que a música é boa Com você fica tudo perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Que a vida é tão maravilhosa Mesmo não ser nosso corpo E dá outro lugar Pra tua casa Pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia E vai ser minha semana O fim de semana, o meu periado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E vai ser minha semana Meu fim de semana, o meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Pela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Tá nesse mundo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vou levar no coração Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Eu amo, minha paixão Sou todo o seu Vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tchau! Oh, coração! Fala de amor com o Zezinho! Vamos embora, meu Piauí! Bom demais! Boa semana, mais um em sucesso Five, cheese Rapaz, Zezinho Vou fazer uma agora Que é assim, pessoal Se eu não lembrar a letra E vocês não cantaram no pé do meu ouvido Quem tá em casa vai cantar Né, Cristiano? Haha, Cristiano Pois é Eu tô assim Boa semana Mesmo se me perguntasse Eu não me permitia Eu fingiria Eu negaria Eu não me permitia 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 Quando você chega a porta Eu me dispensar Sem dúvida Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não tenho erro Esse amor Fico em mim Quero você do jeito que quiser Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Só parece assim Mesmo se me perguntasse Eu não atenderia Eu negaria Até, viu? Até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não me pegue ao exitei Com esse amor natural Ficou em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira praia Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz O mundo do seu tempo Já me satisfaz Vai lá, Anderson Não se esquece o livro No início foi assim Terminou a eternidade Cada um consular Não precisa ligar mais Só fui eu Quem terminou E quem tá largado Eu segui me ouvindo Ela começa a seguir a pena E do meio pro final Só ia a voz dela Cada vez no rosto Eu cantava e na boca morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu Diz O seu meu tava batendo Tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu me implorei pra voltar Ela me manda embora Preso na sua vida É só liberdade provisar Vai ter que me aceitar de voltar No início foi assim Terminou a eternidade Cada um com o seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu Quem terminou E quem tá largado Não esquece Eu segui minha vida Até ela começar Segueira dela E do meio pro final Só ia quando ela tava Cada vez no rosto Eu cantava Minha boca morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O seu meu não tava batendo Tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu me implorei pra voltar Não me manda embora Três na sua vida É só liberdade provisar Vai ter que me aceitar de voltar Eita porra rosa Bora meu Piauí Bora que chama Chama mais um ao vivo Três Procura e baixa Três na sua vida Eita porra rosa Arró Pela rosa Eita porra rosa Eita porra rosa Pada rosa Pela rosa Pela rosa Pela rosa Pela rosa Pela rosa Pela rosa Caminhar na mesma direção Do certo que o certo dia A vida nos separa Em alguma estação É flor e bebida Teu sorriso vai me iluminar Do certo que o certo dia A vida nos separa Eu quero viver a vida Quero flores de vida Olinda Hoje aqui no amor Eu quero viver a vida Quero flores de vida Olinda Hoje aqui no amor Meu irmão Arrom Tapó rosa César Zé Almeida É seu amor agora Não há saudade depois Buscariam pela vida fora Antes que o fim Para que nós todos Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Do certo que o certo dia A vida nos separa Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Pega o bem Tchau Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores de vida Eu quero viver a vida Ou seja, eu quero viver a vida Porque eu tenho amor Fiz!